Abertura Bem vindos novamente ao canal, eu sou o Hugo e anteriormente eu fiz um short mostrando os jogadores que eu criei aqui no Capitão Tsubasa E a galera perguntou como que eles ficaram tão fortes e tal, então hoje eu vou estar mostrando um pouco sobre isso, como que eu jogo né A gente tinha jogado já o comecinho dele né, criei um jogador já, não sei como que tá, vamos retomar ele e tentar dar uma melhorada aqui Vou mostrar algumas das coisas que eu aplico aqui, então vamos lá, antes de mais nada não esqueçam de se inscrever se forem novos Aqui tá o meu jogador, o Hugo Pisa, na época eu não tinha muitos itens, só acabou ficando assim, eu sei que não tá muito parecido com atualmente Ó os status dele, movimento, que ainda é os iniciais, habilidades, não tem nada, começou agora né O time tá meio fraco ainda, é o do Tsubasa, mas ele não tá jogando aqui, que ele machuca né, na história dele e tal Aí os itens de treino galera, vocês tem que ver o que vocês querem aumentar né, no caso aqui eu gosto de velocidade e a potência tá ruim Então eu escolhi esses dois, e esse terceiro é um item especial que aumenta todos os status em um nível, as estatísticas do jogador Então beleza, então vamos pra primeira partida, que eu não tenho muito o que fazer por enquanto aqui Então vamos enfrentar esse time aí, vamos ver se a gente vai bem É bom tentar sempre pegar a bola bastante com o seu jogador, mesmo que você tomar a bola com ele, dá bastante ponto Pra subir o ranking dele, e aí as habilidades que você ganha, é legal você colocar algumas que ajudem nisso Aumento de estatísticas, então vamos lá Aumento de estatísticas, então vamos lá Aumento de estatísticas, então vamos lá E aí vai O isso, vamos lá O que é isso? 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 Então agora vai começar a partida para a gente relembrar como que é, né? Faz muito tempo que eu gravei, acho que eu gravei jogando online também. Confere se o item de treino está ativado. A primeira vez que você usar um item de treino vai ganhar um troféu se não me engano. Olha o Ricardo Espadas, goleiro mexicano, estilo outro. Ele é um dos personagens da DLC que quando eu comprei o jogo eu comprei numa promoção que vinha um conjunto já com as DLC. E aí você tinha que ir lá na loja para pegar as DLC. Era um pouco bugado você encontrar os jogadores. E aí vinha vários personagens, jogadores livres assim, de outras seleções que não participaram. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? o 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 Tá a fãs báféi Não ganha de quem ficou só a comer Ah! 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 a melhor uh ah e e um ah ah E aí Dori Ato Dori Hora 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 E E O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é? O que é isso? 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 Ok. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O interessante aí galera, se você subiu, tiver um ranking bom de drible ou passe, os outros rankings sobem também. Isso ajuda bastante as estatísticas do seu jogador. Estão indo bem até aqui. Agora a afinidade, escolhemos esse grupo aí, que está todos verdinho. Vamos ver se algum vai subir de nível. Aí ó, se continuar subindo o nível dele, a gente vai ganhar habilidades dele. Muito legal. Ó, mais um do DLC, que é o Mark ou o Arion. Beleza. Então, vamos ver o que vai acontecer agora, quais eventos vai ter. O que é isso? 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 Todos. O que é isso? Então- O que é isso? Obrigado. A ver? Lhô. T- Estãs. 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 E aí Eles são... Eles são... Eles são... São eles queiram... Exhibition... Então, por isso... O que... Você... Você é o capitão, cara... O que? Então... Que você... Se encerasseu a ser uma vez... Não foi o que foi o que foi... Seu teto e o que foi... Não foi o que foi... Isso... Mas... Mas... Eu também... Eu também sou o professor da minha vida... Eu também sou o que foi... Eu sou um amigo... Se encerrou a uma vez... Você... Você... A CIDADE NO BRASIL Ah! A luta é uma luta. Foi bom. Estou muito difícil. Você também... Você também... Ah! Todos, cuidado! Então... Tá... É... Fio... ...não se tornou a se movimentar? É... ...não, no bloco... ...não... 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 Ahahah... Na verdade... Você pode saber como você está, mas... ...Brasil... E... ... e por isso... ... e por isso... ... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então nesse começo teve bastante cena, é legal que você pode fazer escolhas, né, não sei o quanto isso influencia no jogo, aí as habilidades, galera, elas não equipam sozinhos. Então você vai lá nas estatísticas do jogador, né, a gente vai mexer nele, na criação do jogador. A gente arruma os status primeiro, eu gosto da velocidade, galera, eu gosto do jogador rápido, então eu vou pôr a maior parte dos pontos na velocidade, mas vou aumentar os outros também, né. Tchau. 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 Então beleza, vai ganhar tudo Ó, várias coisas, né Legal, às vezes algumas das coisas que ganha Fica em coleção Ó, provocador Certinho Aí tem a loja lá embaixo, onde a gente compra também Itens, né, cabelos melhores E tudo mais, então o vídeo tá ficando longo Vou parando por aqui, se vocês quiserem Deixem nos comentários, valeu quem viu até aqui Até a próxima